Bom dia Henrique Bom dia Esse touro que vai pegar hoje é teu Aí tu fica rindo é É meu É teu né Quantos quilos dá esse touro hein Dá uns 350 quilos de carne De carne No caso de 700 vivos né É Daí para lá Daí para lá né É o Neloro Aquele que tu me deu o vídeo né Um pedacinho Aí Gilmar quem pegou esse touro Saltou a gente com uma vaca Mas fugiu de volta não foi Foi levando né Quando chegou Tá na Aí o bicho entrou na Na mata Aí já está aqui Eu fiquei esperando lá em cima lá Aí tu vinha tangendo ele com gado não foi Era para você te filmar logo ali Mas se ele me visse voltar aí Mas ele voltou porque viu Não viu eu não Nós estávamos longe que Rafinha Não Quando o menino se escondeu ele viu Sim E voltou aí Quais menino Eu levei Eu levei ele de lá De lá Pela De lá Quando ele se virava eu afastava Como dizendo né Eu não sou nem doido Eu sei É brabo mesmo o bicho é? Eu vi os três cabos no Manei Mato também Eu fiquei que é só Só É ele vira Porque ele é brabo é É ruim é É né Ele fica por longe aí É né Aí o cabelo com gente Agora os cavalos lá É Não Mas Agora é tudo E não Vai para a renda Mas vamos pensar positivo né Quando chegasse ali Os cavalos Atrás Aí ia levando cá E vai Então vai Vamos aí Aí como é o nome desse sítio mesmo aqui Gilmar? Esse aqui O sítio aqui é Olho d'água Olho d'água né É de Santa Tereza né Em Solidade na Paraíba Divida com a Cid Júlio É assentamento Santa Tereza de Solidade É porque muita gente fica mandando dizer Mas só que é muito vídeo O caba se esquece Assentamento Santa Tereza de Solidade É a fazenda Santa Tereza que era de Luiz Augusto Luiz Augusto O dono do espaço né O gado vai aí Aí a vaca vinheta Tirei o leite E o boi ficou lá A boa fica por aqui é É Vamos alinar a vaca ali Lá vai ver ele Bola de rolo A rocinha preta Ela tirou o leite Nela Na casa de beijar Se pegar Aí é Ibiando dava uma vaca De beijando nessa aí Ô Gilmar Isso é a tua vaca né Sou mansinho Gilmar? Sou mansinho Essa Pega a namarrada Deixa eu cair dessa preta para ver Aí eu pego não Queita Beija aqui Mas se eu tiver só eu pego Sim porque elas São cismadas Com ele de fora né E eu estou tirando leite Na lavada Essa daí está fazendo Umbra agora Que é né Ô Gilmar E o touro está andando mais elas Era? Ficou mais preta lá E Aí eu fui ver a vaca Para tirar o leite Aquela lá tomou criado dele? Tomou criado Ela não pegou Vai pegar um filho tanto Todo bom né Oi E ela ficou mais preta Aí a preta veio E ficou lá Recantado só Mas vamos ao menos perto dela Para ver Só para ver só para o pé dela Mas não ganhei Aí ela está mojada Essa preta né Né Que é a do Ó Ó Eu vou andando aqui porque Quero ver essa vaca de pé É muito bonita Essa vaca preta Essa vaca preta É bonita demais viu Segura a vaca Segura a vaca Segura a vaca Segura a vaca Com tu né Sim Gata preta e lavandeira Gata preta e lavandeira Gata preta e lavandeira É duas bolas de ouro Aqui é Fica aí Fica aí Fica aí para não passar Fica aí para passar Fica aí para passar Fica aí Fica aí Lavandeira Fica aí Vai gente Deixa eu filmar de pertinho para o povo viajar Fica aí 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 Res reserve Fica aí 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 Fica é Fica aí Gata Duas bolas de ouro. Graças a Deus que tem um leitinho, um leitinho para as meninas, se não fosse salvar assim, a menina, você não ganha. Henrique está perguntando se tu não vende, Henrique. Não, mas. Se eu vender, eu... eu mato a família de fome. Pode torcer elas, irmão. Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Minha vaquinha com minha mansinha. É. Mas só não pega gata preta. Gata preta é o que... Peço cuidado de pegar. Aqui é bola de ouro. É lavanderia, né? Se aí o touro tá mandando mais elas. O touro tá mandando mais elas lá e aí o veículo, mexer ligeiro. Tu acha que vai ser difícil tu vai querer pegar, né? Tu acha? Pegar não. Porque tem serra, né? Não, porque não tem serra. Ele é dois arames. Já vai bater na serra, né? Não, é passar para a serra aí cantando. Tem melhor trazer com as vacas de pé e ir ali para o leste pegar, né? Tô entendendo. Que é no aberto, ali. É, vocês vão ver como é que faz, né? Que nem dá o olhar na erra. Os carros vaqueiros já estão chegando aí, né? Eles chegaram aí, não? É. Vamos lá nos vaqueiros ali, irmão? Sim, Henrique. Tu tem um touro aí para vender? Aí. Fora esse que vai pegar, né? Tem. Tem outro lá. Quanto, Henrique? Tá bom vendo, né? É, depois nós mostramos, né? É melhor para o bimãozinho de lá. É, né? Vamos deixar... Tem outro lá em baixo também. Nós marca aí, vamos, né? Seja, irmão, o Zá que ele chegou aí, tu vai explicar isso como é que é o movimento? Já sabe. Já sabe, né? Se quiser tirar... Tira dali para pegar o arroz para lá, né? É melhor, porque é mais espaço. É. Eu também creio que seja lugar. Ali, ali, quando o gente tem acidentado ali. Barreira e buraco por todo lado, de pau de agaroba, arruma desse tamanho. E o canto para pegar, ele tem que ser um canto fácil para botar o carro, né? Como é que vai entrar um carro aqui dentro desse aí, cara? É. E não tem como trajear, que é grande demais, né? Ele está por aqui, né? Tem que apurrar. É, tem que arrumar um canto que seja fácil para o acesso, né? Isso também. Para ter acesso. Para o Assis, passa de uma. Vai ter uma estrada lá e vai até lá que pega a lenda, mas... Enrique trouxe um quilo de queijo para a tua, não? Normal. Isso é bola de ouro. Enrique é uma bola de ouro. Mas trouxe ou não trouxe? Responda. Eu... Boa e pode ser que aqui é um. Eu pudendo ajudar... É, isso aí, irmão. Cheguei na metade do... Aquele do serviu, né? Ele ia direitinho, não? É, não vai entrar requeijo, não, né? Você ajuda mesmo, é... Não, não carece nada. O caba que trabalha, que vê o lado dos outros, é assim mesmo. É. Vamos lá, senão vai ficar tarde, né? Para nós começar... Aí, gente, eu vou botar esse vídeo aqui para dar um aviso. Essa água que eu quero ver os bois. Dá trezentos metros de... Aquele parque para pegar os vaqueiros. Aí eu vou botar esse vídeo, Henrique, hoje. Aí se pegar o touro, aí eu boto outro vídeo depois, né? Isso aqui é só para avisar que vai ter a pega do touro. O touro é mais de setecentos quilos, né, Marrique? Isso. O que eu acabei dizendo de carne era trezentos e setenta, mais ou menos, né? Então é um touro de setecentos a setecentos e cinquenta quilos vivo. Mas como é que tu vai chegar para filmar no... Não, não tem, não. Nem de avião não chega. Mas tu vai filmar só? É, na hora que pegar, não tem como pegar, não pode usar drone. Por falar drone, drone tem que ter permissão de muitas pessoas, de autoridade, tem que ter habilitação, um drone é caro, um drone bom, não tem, não. Na hora que tu não vai ver a saída, não, viu? Não, eu vou, o que que eu puder é filmar, eu filmo, vamos? Ei! E você, pega o carro, já está sendo um cavalo ali para tu, isso? Eu não, eu não ando de cavalo, não. Eu ando de pé, hein? Deixa eu falar com o Zé ali. Olha, Zé aqui, o vaquilo aqui de mata aqui, agora aqui é vaquilo arrochado também, viu? Ah, eu sou anitação. Não é obrigado de pegar o boi, não, porque o boi é difícil de pegar. Os cantos é ruim, né? As identidades nele diz. Só tem dois filhos de arã nos cantos, né? É ruim, né? Eu estava dizendo que se achava que tu tirava ele lá aqui, né, velho? Corria atrás dele lá ali na frente, né? Que se ele tirava ele lá. É, que seca era melhor, né? Seca por cima de seca aqui. Seca aqui, seca ali na frente, seca ali. Seca ali, seca ali, seca ali. Seca ali, seca ali, seca ali. Seca ali, seca ali, seca ali. Seca de pé, né? É. Então lá no, ele estava no acerto de acima, ficou mais vaquinha. Ela ficou lá, e ficou lá. E quando ele... Mas lá do outro lado do rio? Aqui, sim, mais. Aí eu disse, E eu sou doido de mexer no boi para ele me matar. Te matar, hein? Eu ia levando porque a vaca ia atrás, né? Para que essa está para o saque ali, né? Se o seu filho está ali, né? Se o cuidado eu vou me arriscar. Agora aquele cavalo que está ali, aquele lazão ali que está ali. É o que o cavaleiro trouxe para chumar aí. E aí tem que ir, diz que tu sabe o caminho. Diz que ele não pode ver um boi com a renau que ele corra atrás. Ele toma rédea e vai, viu? Aí era fácil de levar a vaca, né? É, se for fácil, é melhor. Se for lá, querido lá, se for lá, vai pular para lá, vai ficar mais dequilo. Deixa eu mostrar aqui um negócio para o povo no começo. Olha, gente, isso aqui é um sapato de campo. É feito de couro forte para não entrar espinho. Aqui é os guardas, é grosso também. Aqui é o peitoral, o chapéu de couro. Aqui é o guarapêide. Aqui é o guarapêide, né? É porque o cavaleiro se atrapalha, né? Aqui é o chapéu de campo mesmo, combina a orelha, para não rasgar a orelha. A ligeira, né, Zé? É. Coru-curu. Chama, chama, é macaca, mas chama de ligeira aqui. É, é espora. Mostra a espora. Tem que ter espora. Se não é hora do cavalo não for, tem que catucar para ir. Senão não chega no boi não, né, não? É. Isso aí, vamos lá mostrar os outros cavalos. Rafinha, aí, vai nos bois também? É, vou dar uma olhada mais menina aí, né? E se o touro vinha de frente, tu encara mesmo, né? Dá para dar ocasião, né? Faz o que puder, né, Rafinha? Eu estou brincando com o touro. Vai esperar os outros lá que ele chegar para começar, né? É. Como é o nome do cavalo, Rafinha? Ah, você é uma égua. Você é uma égua, né? É. Aí como é o nome dela? Riana. Riana, né? E aí, tudo bom? Tudo bom, né, graças a Deus? Vai dar a roda no touro fujão, né? É. Tudo refugião mesmo, isso. Dá uma olhada para ele. Dá uma traquejada para ele, se consegue para ele ir para cá. É. Ele se espanta lá e diz que se desaba de mudar dentro ali é pior. É, vamos mexer com ele, ver se ele vem, né? Como é o nome do cavalo? É uma égua, é safira. Mas, dois que eu vou perguntando, que eu não vou estar me abaixando, né? A do qual a doente está abaixando para dar semar, chofendo, né? É uma égua. Como é o nome dela? Safira. Safira, né? Isso aí. Valeu. Valeu. Aqui é os cachorros, que vão dar uma roda no vaqueiro. Aqui é o cavalo de Zé Reis. Aí, gente, já vou encerrar esse vídeo quando ele sair. Aí vamos para a pega de touro. Aí, se pegar, eu vou filmar de todo jeito. Ou pegando ou não, eu vou botar o vídeo, viu? Dá para pegar no mato. Aqui é os cachorros. Para ver esses vídeos, se inscreva no canal Dinho Universo. Deixe o like e compartilhe. Se quiser ver vídeo de vaca boa de leite, tem Simão Pecuarecha. O canal de Simão é lá no Pernambuco, viu, gente? Se inscreva no canal dele, para vocês verem muita vaca boa de leite. Ele está me ajudando no trabalho social. Para derrubar o trabalho de neve vaqueiro. Para ajudar a fazer a casinha dele. Se puder ajudar, gente. Tem uns vídeos dele lá. Ele tem seis filhos para criar. Tem seis filhos. E passam precisão mesmo. Na verdade, não falta comida para eles comerem. E a casinha dele não é deles, não. É pequenininha, apertadinha. E caindo mais. Isso aí é o teu, né? Aí tu já botou essa carroça para não ir o campo, né? É porque eu boto água e não ando de cavalo, não. Porque eu tenho a casa que levar. Não engarraria tem uma cela ali para tu botar nele. Para tu ir mais ele. Só para mostrar o caminho. Bom, capitazinho que o touro não pode ir com o cavalo que joga para cima, né? Zé disse que ia pegando Zé na burra, não foi? E passando por cima de Zé com burrito. O cavalo, ele bate para cima dos outros. O touro tem raio de cavalo, né? O cavalo é bem diferente. Vai ser irmão maior, tu vai? Não vou nada. Só vou de pé aí. É isso aí. Vai passar água nas estelas? Direito. Mas tu vinha dali, tu vinha dali e da onde tu vinha? Ah, agora você não foi filmar. Ah, você não chamou? Está seca já? Ah, tu tirou cedo, estava cheio. Bota aí para o pessoal ver como é seu movimento. Água. Aí tu pega daqui, vamos lá para os animais, foi? Ah, é para beber, aí aqui é para tomar banho. Essa é para tomar banho. Essa aí. Bota mais de longe, irmão. É, cara, isso aí. Mas tu vai lá no mato, olha lá no boi ou não? Ô. Aí de moto, um pedaço de moto até lá, é Gilmar? Vai, né? Estou sabocando bem direitinho do boi, tá? Por aí não, foi. Por outro lado. Tu vai de que? De pé ou de moto? De moto? Então eu achou mais tudo. Melhor de moto não, pode o boi ir para gastar moto. Bota a moto aqui, não são, velho? Eu vou botar. Vem. Pronto, eu já filmei tu aqui, eu filmei. Estou ralbando de ouro. Estão planejando aqui, como é que vamos pegar isso tudo. Esperando mais vaqueiro aí. Leva aqui uns 11 bates disso aí. 12, né? 12, né? Eu acho que o barril mesmo vai ficar meio arranhado. É, né? Olha aí, serra. Olha aí, você leva lá. Se eu subir para aquela serra ali, por ali, para perto dá trabalho de pegar. Tem que ir para a carreira, para cá. Olha aí, é o Gilmar. E aí? Boa! 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 Boa!